Fala galera, meu nome é Hugo, eu sou da equipe Asfalto Verde, mais uma vez galera, estamos aqui ó, nos estúdios Asfalto Verde e o tema de hoje, futebol com o Baiá e o André. André, fala aí, o que você achou da brincadeira aqui da entrevista de hoje? Fala rapaziada, a entrevista hoje foi como? Sensacional, com essas duas feras, que vocês vão ouvi-los melhor depois. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela moral, compartilhem essa ideia, interagem, dê aquele joinha esperto, comentem e vamos que vamos, porque é tudo nosso. Abraço! Galera, 21º programa, show de bola, Felipe e o Hulk aqui ó, papo maravilhoso, esses dois caras só enriqueceram o nosso programa aqui, vai lá compartilha, quem não assistiu, vai lá que vai ser show de bola, papo muito gostoso. Valeu pessoal, cara, papo sensacional aqui, quero externar meu agradecimento ao Dé, ao Baiá, ao Geada, meu amigo, que compartilhou esses momentos comigo aqui, cara, sensacional, sensacional. Quero, esqueci de mandar agradecimento ao meu mestrão índio, cara, que já veio aqui, pô, tamo junto mestrão, guerra brutal, felicidade só no final. Tamo junto, galera do BJJ, tamo junto também. Fala aí, galera, é, primeiro falar aqui do podcast, cara, muito maneiro. Por mim, eu vim toda semana, cara, eu já falei com eles aqui, tem que fazer depois comigo, com o Hulk aqui, daqui uns 3, 4 meses que eu quero voltar. É, se inscreve aí, segue aí, é, bota notificação aí, por favor, os caras são gente boa demais e monstros da bola. Já que ele falou no Jiu-Jitsu, vou falar do meu irmão, alô Fábio, se tiver a oportunidade de vir aqui, vou te trazer, é, brabo no Jiu-Jitsu, brabo. Fábio e minha filhada, Milena. É, eu falei, só uma coisa que eu falei que ia falar o nome dele, que marcador brabo, que eu me amarro nele, a Milton da Light, meu parceiro, tamo junto. Valeu, gente, valeu mesmo, valeu muito vir aqui, gostei pra caramba. Um abraço, rapaziada. Então, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado, compartilhe aí, valeu, futebol de base a toda segunda-feira, valeu.